Marcos Criativo CNC apresenta a nova MK360 Plus. Fabrique luminárias de PVC em minutos. Aumente agora sua produção, artesão, e lucre mais. MK360 Plus, compacta e com grande área de corte, aceitando tubos de até 150 milímetros. MK360 Plus, fácil instalação e utilização via software. Chassi resistente em liga de alumínio, garantia de um ano com suporte técnico especializado. Adquira agora a sua MK360 Plus e comece a empreender. WhatsApp 79-98873-2954. Marcos Criativo CNC. Nossa missão é oferecer soluções inovadoras no segmento router.